Falou meu povo de Tuneiras, é um pulo, um grito, um tapa na boca do lito, um chute no cabrito, um beijo na filha do seu dito, um tapa no mosquito. Sou o velho boiadeiro Marco Brasil, estou aqui para mandar um super abraço ao povo de Tuneiras do Oeste, que eu estou também no Portal Giba. Para esse, eu tiro o chapéu. Tchê, 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 tchê!